Parabéns pra você, você ligou meu ouvido, né? Vem aqui cantar bem aqui no meu ouvido. O galo galileu. E aquele ali, Roseli, como é que chama? Estrela. O Estrela. Olha o Estrela, tanto que é lindo. Cocô, 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 toque esse pra caramba. Não, você não vai passar aqui, galileu. E essa galinha aqui? Galileu. Galileu. Racha o bico aí de cantar, galileu. Ô, obediente esse galileu. Ei, menino obediente. Ô, menino obediente. Estrela, canta aí. Canta aí junto com o galileu, mostrando que você canta melhor que ele. Canta, Carolzinho de Deus.